Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o geólogo Guilherme Estrela, que é diretor de exploração e produção da Petrobras. E o tema da nossa entrevista será exatamente o petróleo situado na chamada camada pré-sal. O Brasil, através da Petrobras, descobriu recentemente imensas jazidas de petróleo no fundo do mar. E é exatamente esse assunto que será o tema da nossa conversa com o doutor Guilherme Estrela, a quem eu agradeço muito por ter atendido o nosso convite. Bem, Armando. Doutor Guilherme, qual é o tamanho da camada pré-sal? Quanto de petróleo nós temos ali no fundo do mar? Bem, Armando, eu agradeço também o convite. Estou aqui com muita satisfação atendendo a TV Senado. Desde o início, quando nós levamos ao, então, o ministro das Minas e Energia, hoje o presidente Dilma Rousseff, e ao presidente Lula, as nossas expectativas eram de volumes muito significativos. Naquela época, pensávamos entre 60 e 80 bilhões de barris. E com o continuar das atividades, das perfurações e das atividades de exploração e produção, esse número, esses volumes vêm se confirmando. Quer dizer, então, nós certamente podemos esperar em torno de 60, 80, talvez até um pouco mais, de bilhões de barris de petróleo, quer dizer, armazenados nas rochas do pré-sal. Isso representou quanto a mais das reservas conhecidas anteriormente? Pois é, se hoje nós temos reservas da ordem, reservas totais da ordem de 20 a 22 bilhões de barris, quer dizer, isso é de cerca de quatro vezes, quadruplica as reservas brasileiras de petróleo. E em que faixa do litoral se situa a camada pré-sal? Muito bem, a camada pré-sal, ela se situa numa faixa que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, englobando duas grandes bacias sedimentares brasileiras no mar, que são a bacia de Santos ao sul e de Campos ao norte. Então, é uma faixa muito ampla, que foi objeto de mapeamento da Petrobras e foi objeto da mensagem do Executivo ao Congresso Brasileiro para resguardar essa área para um novo marco regulatório do petróleo no Brasil. E quanto vale essa fortuna? Bom, o valor, quer dizer, nós hoje, o petróleo, o preço do petróleo internacional varia muito. Hoje nós estamos com o preço, o custo do barril a mais de 100 dólares, o barril. Estivemos já em 2008, 2009, chegamos a 35 dólares. Então, na verdade, o valor do petróleo, ele é mais para a segurança energética brasileira. Então, o valor intrínseco, certamente, é muito alto. Mas o grande valor que o pré-sal tem para o Brasil é a nossa segurança energética. O Brasil, o consumo de energia é um fator de medição da qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos, das sociedades. E o Brasil é um país que vai consumir, já está consumindo uma grande quantidade de energia. De modo que o pré-sal entra nesse contexto de fornecer ao Brasil as condições de segurança energética necessárias para o desenvolvimento nacional. E em quanto tempo a Petrobras estará explorando a camada pré-sal? Bom, na verdade, a atividade exploratória já começou há muitos anos. Agora, a atividade de produção de petróleo, nós já temos hoje dois navios instalados, um no campo de Lula e outro num teste de longa duração na área chamada Guará. E esses navios, o navio do campo de Lula já está preparado para produzir 100 mil barris por dia. E o pequeno navio na área de Guará vai estar produzindo 10, 15, 20 mil barris por dia. Então, na verdade, hoje nós estamos produzindo aí em torno... O navio no campo de Lula não atingiu a produção máxima. Então, hoje já estamos produzindo em torno de 30, 40 mil barris por dia. Mas isso é apenas, naturalmente, o começo. Certamente. Quanto vai ser necessário de recursos para, de fato, explorar o pré-sal? Pois é. Nós, no programa, no plano estratégico da Petrobras, nós estamos, nesses próximos quatro anos, destinando cerca de 10 bilhões de dólares para o pré-sal. Então, esse vai ser... Mas nesses próximos quatro anos, onde nós instalaremos as primeiras unidades. Cada unidade dessa de produção custa entre 3 e 4 bilhões de dólares, todo o sistema instalado. Então, nós vamos instalar, com esses 10 bilhões de dólares, duas ou três unidades até 2014 e 2015. Vamos buscar dinheiro no exterior para ajudar nesses investimentos? Não é necessário exatamente no exterior. Quer dizer, a Petrobras tem um programa de levantamento de recursos, de financiamento, que tem suportado a companhia ao longo de toda a sua existência como empresa petrolífera. De modo que o investimento na Petrobras é um excelente investimento, como demonstrou a nossa captação no ano passado. De modo que a empresa tem uma grande credibilidade no mercado financeiro internacional. De modo que, em termos de investimento, não é problema. Tanto no Brasil, captação de recursos no Brasil, quanto no exterior. E é exagero afirmar que, quando o pré-sal estiver sendo explorado, a Petrobras será a maior empresa petrolífera do mundo? A Petrobras já é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Nós estamos com uma produção com mais de 2 milhões de barris por dia, com mais de 50, 60 milhões de metros-cubos de gás por dia. Já estamos uma das maiores empresas de petróleo no mundo. A tendência é a Petrobras se consolidar como uma das maiores empresas do mundo. Se for a primeira, a segunda, mas certamente dentro das três primeiras. E teremos engenheiros e profissionais técnicos com competência e suficientes, em número suficiente, para tão grande desafio? Pois é, essa é uma questão, é um bom problema, que o governo está especialmente com atenção sobre essa questão. E já iniciamos, retomamos em 2003 a admissão de pessoal especializado, engenheiros, geólogos, administradores, na companhia, nós passamos muitos anos sem admitir gente, né? Isso criou um espaço, uma janela dentro do corpo de empregados da Petrobras. A empresa retomou os programas de admissão em grande escala. E a Universidade Brasileira, o Sistema Universitário Brasileiro, em termos de engenharia, tem respondido muito bem. Os jovens que nós temos admitidos são extremamente bem formados, né? Mas, como um todo, o advento do pré-sal, ele exige da indústria brasileira, como um todo, uma quantidade de engenheiros efetivamente muito maior do que nós temos hoje, né? A Universidade Brasileira também, como um todo, já está respondendo, já está procurando atender a demanda da Petrobras. E nós temos, o governo tem um programa chamado Promimp, né? Que trata justamente da promoção e do incentivo na formação de engenheiros. Nesse momento, como tem saído na imprensa várias vezes, nós temos, tem vindo alguns engenheiros de fora do Brasil, né? Aproveitando a oportunidade oferecida de empregos no Brasil. Mas, com o tempo, certamente nós, o Brasil e a Universidade Brasileira, vai suprir as nossas necessidades. E quanto à aquisição de equipamentos e tecnologia? Muito bem, isso é um ponto... Nós fizemos, recentemente, uma entrevista com o dirigente da Abine. Sim. E eles estão queixosos de que a Petrobras está comprando muita coisa no exterior, em vez de comprar no Brasil. Como é que o senhor responde a essa queixa? Na campanha presidencial que antecedeu, que marcou a eleição, a primeira eleição do presidente Lula, houve uma promessa de campanha do presidente de nós construirmos as nossas plataformas no Brasil. Nós estamos hoje com mais de 70% dos nossos sistemas de produção e das nossas plataformas fabricados no Brasil. Então, isso vem crescendo. Isso é um índice de nacionalização e de conteúdo local, conteúdo nacional, como se chama, vem crescendo. Então, a Abine, certamente, ela tem todo o direito de se manifestar, naturalmente. Mas a história da companhia, na contratação de bens e serviços no Brasil, nesses últimos oito anos, comprova que nós estamos com um conteúdo nacional já bastante elevado. Nessa última licitação para a construção de sondas de perfuração no Brasil, nas primeiras sete sondas que serão inteiramente construídas no Brasil, o conteúdo nacional é progressivo. Quer dizer, se começa já com índice elevado, 60%, 70%, e a última sonda que receberemos já terão níveis de 80% a 90% de conteúdo nacional. De modo que a empresa está totalmente comprometida com a política do governo para aumentar continuamente o conteúdo nacional. Doutor Guilherme, nós tivemos recentemente...